Eu encerro dizendo que certamente cada uma e cada uma que passou pela Pastoral da Juventude carrega consigo experiências, carrega valores, princípios, herdados dessa experiência única que é o jovem se motivar a participar do processo, não porque alguém impôs, mas porque foi cativado por uma organização organizada, assessorada, protagonizada pelos próprios homens. Eu penso que mesmo aqueles e aquelas que não lutaram por continuar na atividade política, comunitária, mesmo na sua experiência profissional, carregam consigo a inesquecível experiência da Pastoral da Juventude. E eu quero referir também que a Pastoral da Juventude ensina muito para todas as instituições que trabalham com jovens, especialmente as nossas escolas de nível médio. Nós sabemos que muitas vezes o jovem não se sente convidado a estudar, pois eu ouço dizer que a nossa educação tem que aprender com a Pastoral da Juventude, porque que cativa o jovem, inclusive, para o seu aperfeiçoamento. Mas não é, repito, não é fruto da pressão, da indução do pai e da mãe, ou porque tem que ganhar o diploma, uma nota, mas porque aí ele se sente valorizado, um cidadão, uma cidadã. É isso que eu carrego como síntese da experiência na Pastoral da Juventude. E vejo aqui vários que hoje são deputados, deputadas, que passaram por essa experiência de grupo de jovens. Por isso, eu fico muito feliz e encerro aqui, antes de passar a palavra, já para o meu colega meio que velha, que quer fazer uma parte, fazendo a leitura de um pensamento que se chama Utopia. Utopia, ela está no horizonte. Me aproximo dois passos, ela se afasta dois passos. Caminho dez passos e o horizonte corre dez passos. Por mais que caminhe, jamais alcançarei. Mas para que serve a Utopia? Serve para isso, para caminhar. Eduardo Galiano. Muito obrigado. E eu, de imediato, faço a palavra para o meu colega, Mito Brega, da bancada do PSG.